Estamos aqui na 4ª Rua Setonóveis de baixo com o cruzamento da Rua Curió. O SAMU já está aqui com a vítima dessa motoneita pop dentro da viatura. Segundo informações da Polícia Militar que está aqui no local, o carro, o caminhão seguia na Rua, na 4ª Rua e entrou na Rua Curió quando a moto seguia na Rua Curió e não houve tempo e parou o caminhão em cima da moto. O condutor da motoneita está dentro da unidade de resgate do SAMU com corte no pé e na mão. Acidente esse que aconteceu aqui por volta das 13 horas aqui no Setonóveis de baixo. Segundo informações, houve aí essa colisão e o motoqueiro foi arremessado. O porco não ficou debaixo do caminhão. A Polícia Militar faz o boletim de corrença. O SAMU está socorrendo a vítima aí com a escureção no braço e com o corte no pé. Nós vamos acompanhar aí o resgate agora do SAMU, que vai conduzir o condutor da motoneita pop até o hospital municipal, onde será feita aí uma avaliação pelos médicos de plantão e também o raio-x para ver no pé, além do corte, se há fratura ou não. A Polícia Militar está aqui no local fazendo o boleto de corrença de ostendidência que aconteceu aqui na 4ª Rua do Setonóveis de baixo, no cruzamento da rua Corió. O condutor parou, prestou socorro à vítima e se encontra aqui no local, mas se verificou. A moto está embaixo do caminhão. Uma F4000 seguia na 4ª Rua, indo para a pendimental leste do Setonóveis de baixo. Quando houve a colisão, o impacto. O condutor foi remessado, mas saiu do local caminhando e sentou ali num barco que vem aqui, aguardando o SAMU chegar. E agora vamos acompanhar o resgate da vítima até o hospital municipal de Ariquemes. Chegando aqui já o resgate do motoqueiro ali do Setonóveis de baixo. O condutor caiu após sofrer o impacto na sua motoneta, sofrendo a escoração no braço e o corte no pé. Vai ser agora apresentado aos médios de prontão, onde será feito um exame mais detalhado. E também através do raio-x, para ver se há fratura ou não no pé, que está com o corte. Já sendo agora entregue pela equipe do SAMU, que teve ao local, resgatou aí a vítima. E eu vou conversar com a enfermeira, que teve no local, conversou com a vítima, está aí entregando ao médio de prontão. Acidente desse que aconteceu na 4ª Rússia de baixo, no cruzamento da rua Curió. É um acidente, moto versus carro, né? Chegamos no local, o rapaz da moto já estava sentado, já estava sem capacete, consciente, orientado. Ele apresentava escoriações nos membros superiores e inferiores, mas os movimentos todos preservados. Então nós só fizemos um protocolo de APH e terminamos até o hospital regional de Trabalhécia Médica. Como você não conhece? Eu, o Chesleine e o Ismail, um protocolo de Trabalhécia Médica. Eu, o Chesleine e o Ismail, um protocolo de Trabalhécia Médica.